Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O seu amor é gostoso demais Seu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom E quando eu me perco, eu sinto um menino bem E quando eu me trago, eu choro E quando eu me perco, eu me perco, eu me perco Eu quero o meu amor E a minha atenção é que eu sinto um menino bem O que representa esse instrumento para você? Como você define a sanfona na sua vida? É como um pedaço de mim, porque eu comecei a tocar muito cedinho e o acordeon ele fica no peito. E no peito a gente sente muita coisa, né? E a sanfona realmente é um ser na minha vida, que habita há mais de 50 anos, então a sanfona faz parte disso. O sangue do teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Assim não há paz que eu gosto O sangue do teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda